Vamos resolver o problema 2.74, o enunciado diz o seguinte, o circuito da figura abaixo destina-se a controlar a velocidade de um motor, nós temos aqui embaixo um motor, de modo que ele absorva as correntes de 5, 3 e 1 amperes, a gente pode olhar que tem um fusível aqui ó, com uma determinada resistência, resistência de 0,01 ohm, e ele suporta até 10 amperes, se passar de 10 amperes, esse fio se rompe, o circuito se abre e ele para de funcionar de tal maneira que ele não queima o motor, essa é a função desse fusível, ele vai absorver as correntes de 5, 3 e 1 amperes, quando ele estiver na posição de alta, aqui é a posição de alta, posição de média, 3 e a posição de baixa, 1, então essas são as correntes que circulam o motor pode ser modelado com uma resistência de 20 mili ohm, então esse motor aqui, ele tem uma resistência de 20 mili ohm, você tem que levar em consideração, determine as resistências R1, R2 e R3 em cascata para cada tensão, porque em cascata, quando ele estiver em baixa, onde a corrente é menor, eu tenho todas as três resistências em série, com motor e com fusível, não posso esquecer do fusível, quando ele estiver em média, ele tem R2, R3, motor e fusível, quando ele estiver em alta, R3, motor e fusível, como a gente pode pegar aqui, vamos resolver primeiro, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão, esse circuito aqui é o potencial maior, aqui é o potencial menor, então se a gente tem uma corrente circulando nesse sentido aqui, sentido horário, qual é essa corrente? É essa daqui, corrente de 5, de 3 e de 1 para cada um dos casos, qual a gente vai olhar? Em baixa, em baixa nós temos a corrente de 1 ampere, aplicando a lei de Kirchhoff para a tensão, então vamos colocar aqui, baixa, então em baixa nós temos uma corrente de 1 ampere, então se a gente aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão aqui, nós vamos encontrar, olha, R1 vezes a corrente, vou chamar de corrente I, mais R2 vezes a corrente, mais R3 vezes a corrente, mais o motor, então vai ser mais a resistência do motor vezes a corrente, menos 6, mais o fusível, vamos colocar aqui um F de fusível, vezes a corrente, tudo isso igual a zero, a gente pode colocar a corrente em evidência e a gente vai ter R1 mais R2 R2 mais R3 mais, quanto vale a resistência do motor? 20 miliom, 20 miliom é a mesma coisa que 0,02, 0,02 mais a resistência do fusível, 0,01, tudo isso igual a 6, olha, esse I vale 1 ampere, então se esse I vale 1 ampere, eu passo ele para cá dividindo, fica 6 dividido por 1, 6 dividido por 1, aí a gente cancela com esse daqui, passou para lá dividindo, eu vou ficar aqui R1 mais R2 mais R3 é igual a 6, olha, 0,02 mais 0,01 vai dar 0,03, passa para o lado direito aqui da igualdade, como negativo, 0,03, então fazendo essa mudança aqui, essa subtração, nós vamos encontrar aqui R1 mais R2 mais R3 é igual a 5,97, então esse é o nosso primeiro resultado que a gente tem quando o motor estiver na posição de baixa, vou colocar aqui, baixa, vamos chamar isso aqui de equação 1, agora a gente vai para a segunda posição, que é a posição média, na posição média, olha, a posição média é a corrente de 3 ampere, e nós vamos aplicar também a lei de Kirchhoff para a tensão, qual é a posição média, essa daqui, vou apagar, e ele vai ser conectado, a chave, agora ela está conectada nesta posição, então eu aplico a lei de Kirchhoff nesse circuito que está aqui, o que nós vamos ter? R2, olha, vai estar todo mundo em série, R2, R3, o motor e o fusível, só não tem R1, então vai ser quase igual a essa equação aqui de cima, com exceção do R1, então já que é assim, então está aqui, o R2, agora esse I eu vou chamar de um I' para diferenciar do primeiro, o R3 vezes I', o RM vezes I', menos 6, a voltagem continua a mesma, e o RF vezes I'. Então a gente pode pegar e escrever que I' é igual a R2 mais R3, é mais o RM, olha, aqui vai dar a mesma coisa, né, olha, vai ficar o RM, que vale 0,2, mais o RF, que vale 0,01, tudo isso igual a 6. Vou passar essa I' para cá dividindo, vai ficar 6 dividido por I', então nós temos aqui R2 mais R3, olha, quanto que vale o I', o I' vale 3A, 6 dividido por 3 vai nos dar 2, certo? Aqui vale 0,2 mais 0,1, que é 0,3, eu passo para o lado de lá da igualdade com o sinal trocado, então vai ficar menos 0,03, então tudo isso vai ser igual a 1,97. Então está aqui a nossa outra equação, a nossa equação 2. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar na outra página, vamos levar essas duas equações para lá, ok? Então a gente pode ir agora para a posição alta, onde a corrente vale 5A e vamos aplicar a lei de Kirchhoff para tensão, para este caso. Vamos voltar na figura, olha, está aqui a nossa figura, o que nós vamos ter? Esse daqui vai estar conectado nessa chavinha aqui, então está aqui o nosso circuito. Agora eu não tenho mais R1 e R2, eu tenho esse mesmo conjunto de equação, no entanto, somente com R3 motor e fusível. A gente pode partir da mesmo conjunto de equações, onde agora nós não temos nem R1 e nem R2, aplicando a lei de Kirchhoff, R3 vezes I, vamos chamar esse I de I' para diferenciar das outras correntes, a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Então a gente pode isolar essa expressão para aí duas linhas, vai ficar R3. Olha, a gente sabe que o R do motor vale 0,02, o R do fusível 0,01, tudo isso igual a 6. O I2 a gente sabe que vale 5, então fica aqui R3, vai ser igual a 6 dividido por 5 menos 0,03. 6 dividido por 5 vai dar 1,2, menos 0,03, temos 1,17. Então a gente chega à conclusão que o R3 é igual a 1,17 Ohm. Então a equação 3, ela já nos fornece já o valor da resistência. Esse aqui já é um resultado, então a gente já tem esse resultado aqui para a gente guardar. Basta pegar esse resultado, vamos chamar aqui de equação 3 e colocar lá na equação 2. Então como fica? Vamos isolar essa expressão 2 para R2. Então vai ficar R2 vai ser igual a 1,97 menos 1,17, que é o R3. Portanto R2 vai ser igual a 0,8. Esse é o valor de R2. Vamos chamar isso aqui de equação que é um outro resultado para nós. O que nós fazemos agora? Vamos substituir a equação 3 e ir lá na equação 1. Então como fica? Vamos isolar toda a expressão para R1. Então a gente vai ter que R1 vai ser igual a 5,97 menos o R2, que vale 0,8, menos o R3, que vale 1,17. Portanto a gente encontra que o R1 vai ser igual 5,97 menos 0,8 menos 1,17. Isso dá 4. O R1 vale 4. É essa equação 5. E nós temos aqui então as três equações, as três incógnitas resolvidas, R1, R2 e R3, com seus respectivos valores. Quando a gente coloca todos eles lá, a gente tem um ponto de baixa, podemos voltar aqui. Quando a gente tem os três ligados, a gente tem um ponto de baixa, ou seja, a maior resistência gera a menor corrente. E quando a gente tem um ponto de alta, a gente tem a menor resistência equivalente, que vai gerar a maior corrente. Não é um exercício difícil, são três problemas separados de três resistências equivalentes, mas aqui é bom a gente não esquecer que temos que levar em consideração todo mundo. Poderíamos colocar aqui, por exemplo, a resistência equivalente do conjunto de fios. Para cá, quanto mais comprido for o fio, maior seria essa resistência. Mas o exercício não traz isso. Não podemos esquecer nenhum desses padrões. Então, com isso a gente pode finalizar o problema 2.74 com os resultados apresentados aqui. E a gente se vê numa próxima.